Vem, bota aí, pra igual! Obrigado! Deixa a vontade de subir, Vou dar a pena, pra você, Que fez o que fez, Se o que a gente vai sofrer, Vou mostrar, Vou mostrar, Deixa a vontade de subir, Vai! É o que o mundo acabou, Mas que eu se perdi, Se eu passo a mim, Porquê, me deu, Meu coração me se machou, Doitido do meu lado, Eu fico aqui, Imaginando e me dá, Se eu não faz o que eu cair, Dessa face, De amor! Vou falar, Parabéns pra você, Que fez entender, Que minha paixão, Obrigado, Vou demonstrar, Esse amor falso, Parabéns pra você, Que fez entender, Que minha paixão não vai ser você, Obrigado, Vou demonstrar, Esse amor falso, Marcelo Beidão, Obrigado, Quem é que eu cair, Que minha paixão não vai ser você, Que seu amor falso, O que é que eu cair, Que minha paixão não vai ser você, Obrigado, Que meu amor falso, Que meu amor falso, Obrigado, Bem, foi salida